... Esse latifundiário que está aí, que tem aqui casas vazias para passar o fim de semana para as caçadas e para os amigos deles, que exploraram este povo durante anos e anos, os vossos pais, os vossos abórios... Estão de acordo com a cooperativa? Em 1975, o realizador de origem alemã Thomas Arlen rodou em Portugal um documentário que depressa se transformou num ícone do período revolucionário. Torre Bela debruçava-se sobre a ocupação de uma grande herdade no Ribatejo. Passados 37 anos, José Filipe Costa revisita esse filme reencontrando os protagonistas e a equipa que o fez. O resultado é linha vermelha que, na opinião do crítico João Lopes, tem tanto de invulgar como de sedutor. É um documentário sobre um documentário. Mais concretamente, José Filipe Costa evoca a rodagem de Torre Bela, do alemão Thomas Arlen, um dos filmes que, em 1975, registaram as convulsões da sociedade portuguesa e, neste caso, o particularíssimo processo de ocupação da herdade de Torre Bela, perto da Zambuja. É um filme sobre as memórias da história, mas é também uma descoberta do cinema dentro do cinema. Ou melhor, uma avaliação do peso do cinema no desenrolar dos próprios acontecimentos. O resultado tem tanto de invulgar como de sedutor. Afinal de contas, assistimos ao nascimento de um filme e, quase 40 anos depois, à sua pedagógica desmontagem crítica. Linha Vermelha foi premiado no Festival Indi-Lisboa em 2011 e será agora exibido no Porto, Coimbra, a Zambuja e também em Lisboa, para além de sessões únicas que acontecerão em outras 15 cidades.